Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. O Pai bondoso, por Sua graça, nos deu o Reino Celestial. Assim nos ouça, ó Deus, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Consolador. Por toda a terra vibram acordes, de um canto novo em Seu louvor. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Aleluia. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, Eterna é a Sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga, Eterna é a Sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga, Eterna é a Sua misericórdia. Na minha angústia, eu clamei pelo Senhor, E o Senhor me atendeu e me libertou. O Senhor está comigo e nada temo, O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo e é meu auxílio, Em de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, Do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, Do que contar com os poderosos deste mundo. Povos pagãos me rodearam todos eles, Mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado todos eles me cercaram, Mas em nome do Senhor os derrotei. Com um enxame de abelhas me atacaram, Com um fogo de espinhos me queimaram, Mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, Mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, E tornou-se para mim o Salvador. Lamores de alegria e de vitória, Ressoem pelas tendas dos filhos. Amém. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Amém. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me provou Mas não me abandonou as mãos da morte Abre-me, voz, abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Se esta é a porta do Senhor Por ela só os justos entraram Novos graças, ó Senhor, porque me ouviste E tornaste para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exotemos Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação Ó Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus átrios vai entrando Nesta casa do Senhor Nesta casa do Senhor vos bendizemos Vós sois meu Deus Eu vos exalto com louvores Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Bendito o que vem Em nome do Senhor Aleluia Cantemos um hino ao Senhor, Aleluia. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins, os assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. Cantemos um hino ao Senhor. Aleluia Louvai o Senhor Deus por seus feitos grandiosos. Aleluia Louvai o Senhor Deus por seus feitos grandiosos. Louvai o Senhor Deus por seus feitos grandiosos. Louvai o Senhor no alto céu do seu poder. Louvai o Senhor no alto céu do seu poder. Louvai o Senhor por seus feitos grandiosos. Louvai o Senhor em sua grandeza majestosa. Louvai o Senhor por seus feitos grandiosos. Louvai o Senhor com o toque da trombeta. Louvai o Senhor com a harpa e com a cítara. Louvai o Senhor com a harpa e com a cítara. Louvai o Senhor com dança e o tambor. Louvai o Senhor com as cordas e as flautas. Louvai o Senhor com os feitos grandiosos. Louvai o Senhor com a cítara. Louvai o Senhor com os feitos grandiosos. Louvai o Senhor com os feitos grandiosos. Louva a Deus tudo que vive e que respira. Tudo cante os louvores do Senhor. Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Louvai o Senhor Deus Por Seus feitos grandiosos Aleluia Derramarei sobre vós uma água pura E sereis purificados Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos Eu vos darei um coração novo E porei um espírito novo dentro de vós Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra E vos darei um coração de carne Porei o meu espírito dentro de vós E farei com que sigais a minha lei E cuideis de observar os meus mandamentos Eu vos darei um coração de carne Nós vos louvamos, dando graças, ó Senhor Dando graças, invocamos vosso nome Nós vos louvamos, dando graças, ó Senhor Dando graças, invocamos vosso nome E publicamos os prodígios que fizestes Dando graças, invocamos vosso nome Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Nós vos louvamos, dando graças, ó Senhor Dando graças, invocamos vosso nome Tomai meu julgo sobre vós E aprendei de mim que sou De coração humilde e manso E achareis paz e repouso Para os vossos corações Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos os santos E da mão de todos quantos nos odeiam E da mão de todos os santos 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 Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus E sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos E a nós no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tomai-me o julgo sobre vós E aprendei de mim que sou De coração humilde e manso E achareis paz e repouso Para os vossos corações Demos graças a nosso Salvador Que veio a este mundo para ser Deus conosco E o aclamemos dizendo Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Senhor Jesus Cristo Luz que vem do alto E primícias da ressurreição futura Dá-nos a graça de vos seguirmos Para que livres das sombras da morte Caminhemos sempre na luz da vida Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Mostrai-nos vossa bondade Refletida em todas as criaturas Para contemplarmos em todas elas A vossa glória Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Não permitais, Senhor Que hoje sejamos vencidos pelo mal Mas tornai-nos vencedores do mal pelo bem Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Vós que no Jordão Fostes batizado por João Batista E ungido pelo Espírito Santo Santificai todas as nossas ações deste dia Com a graça do mesmo Espírito Cristo, Rei da Glória Sede nossa luz e alegria Per saúde Pes住 o Cение Amém Direita Caste Marco Il nome Cato Mad Juntos parameters Padra Amém. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, reenchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.